Eu Já Te Peguei Perê, 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 perê Vou pular, beijar na boca e aprontar o curso E Já é fim de semana, pode até extravasar Vem comigo na pegada, a mulherada vai suar O cadeirão já tá fervendo, a galera tá chegando Esquenta começou com o Léo Rodrigues no comando Eu Já Te Peguei e Te Fiz Enlouquecer Bará, 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 berê, 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 berê Foi lá na balada que eu conheci você Depois Bará, bará, berê, 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 berê Bará, 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 berê, berê, berê Hoje rola outra festa, quero ficar com você Bará, 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 berê, berê, berê Vou pular, beijar na boca e aprontar o curso E Caldeirão já tá fervendo, e a galera tá chegando Esquenta começou com o Léo Rodrigues no comando Joga os braços pra cima, bate na palma da mão Que impute esse som, vai descendo até o chão, 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 chão Até o chão, 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 chão Eu Já Te Peguei e Te Fiz Enlouquecer Bará, 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 berê, 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 berê Foi lá na balada que eu conheci você Depois Bará, bará, berê, 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 berê